A cidade já é charmosa naturalmente, agora imagina quando Juan recebe os maiores barcos à vela do mundo. É a Armada que está na 6ª edição e reúne inclusive navios militares, todos eles atracados ao longo dos 7 quilômetros do rio Sena. A festa vai até o dia 16 de junho e deve receber milhares de visitantes. A Armada cresceu durante os anos e hoje abriu espaço para vários tipos de embarcações, como porta-helicópteros e submarinos. Durante o festival, os bairros da cidade que margeiam o Sena se efeitam com as cores dos países participantes. Há também queima de fogos e shows todas as noites. No último dia da Armada, todos os barcos descem o Sena em um grande desfile que acaba com a chegada das embarcações no mar. Tchau, tchau.